E aí pessoal, beleza? Meu nome é Marcos Leitozato e sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal aqui no Youtube Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer a instalação aqui do filtro de ar esportivo da Royale Isso, na Yamaha Tenerife A50, né? Como ele é o filtro de ar em box, ele é exatamente igual ao filtro de ar original ao processo de instalação Não requer nenhuma adaptação Com uma chave em alho número 5, vamos tirar o parafuso dessa lateral aqui, beleza? Cuidado que esse parafuso tem uma arruela, então não perca essa arruela E agora é só puxar aqui e tirar a tampa lateral Tem uns encaixes aqui, puxei com cuidado Ó, primeiro encaixe daqui do lado de cá eu tirei E aqui também tem um encaixe, é só você puxar O encaixe aqui é nesse formato, ó Ele pega e encaixa bem aqui A borracha que tem aqui, beleza? Então tirou E com a chave do Philips, 1, 2, 3, 4 parafuso do Philips Vamos tirar aqui a tampa do filtro de ar Beleza Antes de tirar a tampa, vamos dar uma pincelada para poder tentar tirar essa poeira toda que está aí Beleza, você vê só pincelando, a tampa começou a sair Vamos tirar aqui a tampa Tá aqui a tampa direitinho Beleza Depois vai dar uma limpeza aqui nela aqui Com o pincel mesmo, só para tirar o excesso aqui de Um pouquinho de sujeira de óleo Né? E terra E vamos tirar o filtro de ar original É só você puxar pelos ganchinhos Nossa, está bem emperrado Aqui está bem sujo esse filtro Filtro de ar, desculpa, falei filtro de óleo, né? Mas é filtro de ar Ele estava assim, nessa posição Olha como é que ele está sujo Bem encardido Do lado de cá, limpo Isso é o certo, né? Mas do lado de cá, está bem sujo esse filtro de ar Agora A caixa de ar Vamos dar uma olhadinha na caixa de ar lá Para ver como é que ela está Aí a caixa do filtro de ar está limpinha Direitinho Vou só tirar aqui a poeirinha com o pano aqui com cuidado Para não cair poeira lá para dentro E colocar o filtro de ar esportivo aí da Royale Que é para o Gameplay Pessoal, vamos abrir aqui Pegar o filtro de ar da Royale Ele já está aqui do lado de fora aqui da embalagem E vamos colocar ele aqui Direitinho aqui Não tem segredo Deixe puxar a melhor câmera Bem de perto para vocês verem Bom, espero que assim esteja legal para vocês verem E o filtro de ar é só você encaixar ele normalmente aqui Direitinho Repare que essas rebarbas aqui Esse encaixe aqui tem que ser encaixado bem aqui direitinho Em volta aqui É só você colocar e encaixar Não tem segredo Ele é completamente plug and play Só deixa eu ver se tem lado Não tem lado Pronto, só colocar E agora colocar a tampa Colocar a tampa E apertar os parafusos E está colocado o filtro de ar Se consegue apontar os parafusos com a tampa mesmo Fica com pressão Porque o filtro é novo Então você fica com pressão Que aí a tampa vai pressionar Aquelas quatro paradinhas do filtro Do filtro, esse daqui Aquelas quatro aletazinhas que tem aqui A tampa vai pressionar essas quatro tampas Que vai pressionar o filtro lá Com a caixa do filtro de ar E aí vai dar a vedação perfeita Que tem que ser Que tem que ter Para que o sistema de alimentação do motor No caso o sistema de ar Funcione corretamente Botou os quatro parafusos Apontou com a mão Agora só dá fixação Com a chave Phillips Não precisa de muita força Na verdade é só mesmo para fixar Para firmar Endureceu já parou Não precisa Endureceu já parou Que não vai mais Está colocado aí O filtro de ar Agora é só colocar a tampa lateral de volta Mostrando para vocês Esse encaixe daqui Você repare o formato dele Ele vai encaixar aqui E aqui Cadê? Outro encaixe daqui Esse daqui Vai encaixar aqui Beleza? É bem simples É bem tranquilo Você coloca aqui primeiro Olhando Um Vai no outro ali Ou encaixa primeiro de cima Depois você vai no de baixo Vamos fazer assim primeiro Que eu acho que é mais fácil Encaixou no de cima Agora vamos no de baixo Beleza? E agora é só botar o parafuso aqui embaixo Botando o parafuso aqui embaixo Não se esqueça da arruela que tinha E botar aqui Apertar E apertar também não é com muita força não Endureceu Você já para Endureceu Vamos Com a chave deitadinha Pena para fazer Nem vai muito mais força Muita força não Está preso aí Colocada a tampa Do filtro de ar Bom pessoal Como vocês viram É relativamente simples Fazer a instalação Simples não É muito fácil Fazer a troca do filtro de ar Eu usei o filtro de ar Esportivo da Royale E vocês viram Que ele é plug and play Exatamente É igual o formato do original Por isso que se chama O filtro de ar esportivo In box In box Que ele vai dentro da caixa original Sem qualquer tipo de adaptação É um processo bem simples E na minha opinião Que vale a pena Já que é um filtro lavável Vai durar bastante tempo Bastante quilômetros 4 mil quilômetros Com certeza Se você lavar corretamente Tal Direitinho E Além de gerar economia No custo do filtro Você também tem melhoria Aí no consumo Se você manter O mesmo ritmo de aceleração E você pode Ganhar um pouquinho mais De fôlego Na hora de acelerar Porque geralmente O que acontece É que as pessoas Começam a acelerar mais Quando colocam filtro de ar esportivo Mas depois Quando a pessoa Normaliza Volta o ritmo normal Para aquela empolgação inicial Aí a pessoa consegue Ter uma melhora No consumo de combustível Sim Beleza? Bom, é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Vou deixar todos os links Da Royale Aí embaixo Na descrição do vídeo Em aquele descritivo do vídeo Vou deixar todos os links Pede contato dele O site dele Inclusive o site Desse filtro da CNG 250 Que é mesmo da LAN 250 Mas eles tem Para todas as motos nacionais De CG A BMW É, eles tem Para todo mundo É isso aí pessoal Obrigado por assistir o vídeo Até o próximo Tchau, tchau